É tempo de comprar abacate, maracujá e mexerica. Essas são algumas das frutas da época. É o período da safra, quando acontece a colheita. O resultado salta aos olhos. Produtos que amadurecem no tempo certo, com o melhor sabor e num preço justo. Na Seas, em Anápolis, é bom comprar logo abacate. A safra já está perto do fim. E o preço, que chegou a 30 reais, a caixa de 20 quilos, custa hoje 50 e já pode subir no próximo mês. Estamos em plena safra também do abacate. O maracujá também está sendo colhido. Tem uma oferta aqui no mercado produtor. E também o limão da região também. A gente fala o limão da Itigoiano, que pode ser usado para sucos, fonte de vitamina C. Uma ótima opção para substituição de refrigerante. O que começou há pouco tempo foi a safra da mexerica. Na Seas, a gente vê caminhões saindo e chegando. Chegou dois por dia com cerca de 300 caixas. Ou seja, seis toneladas da fruta. A mexerica vendida aqui vem de Goialândia, pertinho de Anápolis. E abastece outras cidades da região, além dos estados do Pará e do Maranhão. O preço da caixa de 20 quilos baixou de 50 para 35 reais. O início da colheira se deu agora. Então, lá para o mês que vem, que você vai ter preços melhores. Agora você pega o início da safra, ainda não tem tanta oferta do produto. Então, o preço ainda está um pouquinho elevado. Então, lá para o mês que vem, esse preço tende a cair. Quando a mexerica está em alta, quem sofre é a banana. Até porque a safra só começa em maio. Durante esse tempo, não quer dizer que não se vende banana. Vende, porque olha só, esse caminhão acabou de chegar aqui da Bahia com cerca de 800 caixas. O problema é que se vende em uma quantidade menor. E o que está acontecendo também por causa do período da pandemia? Tem restrições aí por causa das feiras também. Então, acaba ficando mais banana aqui para ser vendida. Essa, por exemplo, a banana maçã, cerca de 15 a 17 quilos sai por 65 reais. Mas como tem bastante, ela já está madura, tem promoção. Ela pode sair por 30 reais. Ou então, dependendo da qualidade dela, ela vai até para a doação. Aqui dentro do mercado de produtos, nós temos o banco de alimentos, né? Que faz essa coleta desse produto, dessas frutas e verduras que não foram vendidas, mas que podem ser aproveitadas para o consumo humano, né? Então, faz essa coleta e a distribuição para famílias carentes e também para instituições filantrópicas.